Olá, sou o Rafael Rodrigues, tenho 17 anos, ando no 12º ano de Ciências Socio-Económicas. Defino-me como uma pessoa simpática, extrovertida e acho que sou diferente. Decidi participar no Liceus Got Talent porque gostei da experiência do ano passado e porque isto é o que realmente me dá prazer, fazer aquilo que eu gosto de fazer. No final da minha atuação, principalmente, espero sentir-me satisfeito com aquilo que fiz e espero conseguir transmitir aquilo que sinto quando danço. E aí E aí O que é um faggot? A word used to make gay people feel bad. Am I a faggot? Could be gay, but you gotta let nobody call you a faggot. How do I know? Just do it. Just do it. I just wish you could feel what you sleep. I just wish you could feel what you sleep. There'll be sweatado. There'll be sweat pools filled by my nose. To the tight dress is what makes you a whore. At some point, you gotta decide for yourself and let nobody make that decision for you. So you try to control the wind and ease my mind. Ready? Respect. Emotion. Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Não, 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 não. Obrigada.